Olá, bem-vindos a mais um episódio da Metamorfose Amplante. Hoje temos um episódio um bocadinho diferente, sendo que vamos ter um pequeno sucedâneo de três histórias, aqui com o Marco, que deu uma volta ao mundo durante dois anos e três meses. Fiquem por aí, vão curtir. Marco, prazer ter-te aqui, finalmente. Já ando a tentar atrair-te para estes lados já há algum tempo. É que, de certa forma, fechamos aqui um círculo, porque quando eu te conheci, conheci... Ou, fechamos um triângulo, quando eu te conheci, conheci ao mesmo tempo o Christian, a Marx, que, pá, conhecemos no Rich Fast, não foi? E foi, acho que foi a única vez. Só ontem é que eu estive a ver a entrevista dele, e vocês falavam de mim na entrevista. Exatamente. Sim, pá, foi fixe porque nós tínhamos uma cadeia qualquer, não era? Tipo, tu tinhas sabido de mim e depois... Ou melhor, eu... Não me lembro muito bem, mas inspirámos uns aos outros, de certa forma. Não me lembro muito bem e lembro... Sim, foi. Eu comecei a ler as tuas histórias quando tu fizeste a primeira viagem até Singapura. comecei a ver, mas não acho que era no blog ou no site de Amplificação. Amplificação, é. E as tuas histórias inspiraram bastante para fazer a minha viagem à volta do mundo. Basicamente, tu inspiraste-me para fazer, como eu disse, na altura. E depois o Cristian inspirou-se em mim, e depois também te conheceu, e inspirou-se também nas tuas aventuras. Portanto, obrigado. Exatamente. Depois alguém há de ler o livro do Cristian, e alguém se inspira nele. E pá, esta cadeiazinha de inspirações perpétuas é espetacular, porque pá, eu lembro-me uma pessoa que me inspirou particularmente. Em 2009, fui à Índia a primeira vez, fui uma viagem em duas semanas. E pá, conheci-lá um espanhol que já estava em viagem há oito meses, ou assim. E para mim, o simples conceito de viajar durante oito meses, já era uma cena assim, o que é, não é? Tipo, oito meses, tu és todo. Tipo, já, para mim já era bué, e é bué na mesma. Mas, obviamente, hoje em dia, conheço pessoas que teve aqui há umas semanas na metamorfose Luís Simões, que teve tipo cinco anos uma vez e quatro da outra. Depois tu próprio acabaste por bazar, tipo, também um milhão de dias, não é? Tiveste dois anos e meio e muito fora. Quando saíste a tua ideia que ia ser tanto? Dois anos e três meses, sim. Quando comecei a viagem, sim, tinha a ideia de que ias estar algum tempo fora. Tinha-me preparado para isso. Mas estava um bocado limitado, tanto pelo dinheiro, por isso é que eu escolhi e decidi viajar à Boleia. Mas, e, na verdade, eu acabei a minha viagem ao final deste tempo, porque houve uma emergência familiar em que eu tive de voltar. Porque a minha ideia era, o último país que eu estive foi na Colômbia, e a minha ideia era continuar a viajar até ao norte, até aos Estados Unidos, Canadá, e depois daí voltar de barco. Não acabou por acontecer, mas não... Foi bom também ter parado naquela altura, porque se calhar ainda agora estava a viajar. Sentes que se pode tornar uma espécie de vício, de onde depois é difícil uma pessoa sair, tipo uma vez que começa-se um peripetólogo? Sim, sim, de certeza absoluta. Tenho amigos que há anos que andam a viajar, basicamente, voltam à casa, mas depois voltam a viajar. E eu sinto que é viciante. Eu próprio, quando acabei esta grande viagem, eu, para mim, não acabou a viagem naquele momento em que eu desisti, porque eu continuei a fazer viagens. Voltei várias vezes ao Irão e fiz várias viagens à boleia. Voltei a fazer de Portugal ao Irão à boleia, depois disso. A viagem não acabou. E eu, neste momento, estou um pouco mais no mesmo sítio, não faço tantas viagens, mas continuo com o vichinho dentro de mim, com a vontade de fazer uma viagem grande outra vez. Tens uma ligação particular com o Irão, não é? Na verdade, como muitos viajantes passam aqui, mas a tua cara metade é a Irâniana. Acaba por ser uma ligação mais especial do que aquela que eu tenho. A cena de encontrar amor em viagem, para mim, é sempre interessante, porque, pá, eu nunca tal o meu foi permitido, porque eu, a mim próprio, não me permitia, porque o meu coração estava ocupado, e então não havia grande... o cadeado estava fechado. Mas é sempre interessante, tipo, não sentes que... Sei lá, tipo, uma pessoa, quando está em viagem, acaba por viver tudo mais intensamente. E parece-me interessante o facto de uma pessoa se apaixonar em viagem, porque deve ser um amor, de certa forma, ainda mais intenso, não é? Porque tu estás... o amor é sempre intenso, a viagem é sempre intensa. E viver uma paixão dentro de uma viagem deve ser realmente alucinante. Imagino. Tu a teres conhecido no Irão enquanto estavam a viajar, e depois ela viajou contigo, ou voltaste mais tarde? Espero de não estar a entrar em... Se tiverem entrar em meninos mais íntimos, estava à vontade para andar a merda. Sim, conhecemos no Irão, e depois viajámos na Turquia, e depois viajámos outra vez no Irão, e foi assim que viajámos. E agora, finalmente, depois de um bom processo, ela finalmente veio para Portugal, e já cá está há seis ou mais, creio que oito meses, que ela cá está, e agora estamos a fazer a nossa vida aos dois, e está a ser interessante, está a ser uma nova fase da minha vida. Foi difícil para ela conseguir a residência, porque é? Foi. Mas já conseguiu, e pronto, agora, já está. Ótimo, ainda bem, fico contente. Não quero entrar em detalhes. Claro, claro, sem problema. Tu saíste de Portugal, foste andando por boleia em direção ao oeste, não é? E... Foste para o oeste, para este? Ou foste para o oeste primeiro? Este. Para sair de Portugal, Espanha. Foste pelo norte do continente asiático? Não, na verdade, a minha viagem é assim, eu fiz, a minha ideia inicial era fazer tudo completamente à boleia, mesmo barcos e a tentar avião e tudo, porque a primeira questão de montar, eu tinha juntado, isso não é, eu digo no blog e digo a toda a gente, eu gostei da minha viagem 10 mil euros, e basicamente esse era o orçamento que eu tinha para a minha viagem. Eu não trabalhei durante a viagem, e eu sabia que ia ser difícil fazer uma viagem à volta do mundo com esse dinheiro. Não é pouco, mas também não é muito, quando tu planeias fazer algo assim tão megalómano. E então, basicamente, a primeira parte da minha viagem eu fiz de Portugal até à China, e depois atravessei o Cazaquistão e voltei ao Irão. E depois, quando estivesse a falar que o Cris, nós estivemos na Arménia, foi dessa vez que eu estive no Irão, eu ia para o Irão, eu ia para a Rússia, onde vou contar a história a seguir. E basicamente, depois da Rússia, voltei pela China, e fui pelo Sudeste Asiático, e depois Indonésia, para a Nova Guiné, as lindas de Salomão, Fíji, Nova Zelândia, e depois a América Latina. Antes que chegueis aí ao cerne da tua história, gostava que me falasse um bocado como é que é Papua Nova Guiné, sabes? A Papua Nova Guiné, daqueles países que eu digo quando quero dizer um país que não tem nada a ver com nada, tipo, ah, onde ia ver se eu vou para Papua Nova Guiné. Tipo, é aquele país, no meu imaginário, é quase como se fosse um buraco negro, pelo menos em termos de coisas que eu conheço acerca dele. Sei, tenho uma ideia que Port Morrisby, é Port Morrisby a capital? Port Morrisby. Tenho a ideia que é supostamente a boi perigoso, é verdade, como é que o pessoal é lá? É um país que muita gente... Não, opa, eu estive em países perigosos e tu também estiveste no Paquistão, se bem que, pronto, é relativo, não é? Depende do sítio onde estás. Mas o país mais perigoso onde eu estive em toda a minha viagem foi a Papua Nova Guiné, se bem que nunca me apontaram uma arma ou nunca me... como aconteceu, por exemplo, na Colômbia ou no Equador. Mas eu considero-me mais perigoso porque é mais imprevisível e é realmente perigoso, especialmente para as mulheres. Na verdade, tudo o que eu li, eu estava bastante assustado. Ao princípio, quando fui para Jaipura, que é a última cidade da Indonésia, a fronteira com a Nova Guiné, estava bastante assustado com as histórias da malária porque até... ouvi falar de pessoas, de médicos que morreram com a malária e eu estava bastante, bastante assustado com isso. Mas... E li bastante sobre a Papua Nova Guiné e só lia coisas assustadoras e, na verdade, é um bocado assustador. Mas, mesmo assim, eu consegui viajar à boleia de barco e conhecer pessoas interessantes e ter uma experiência, uma boa experiência lá. Nada me aconteceu, mas, na verdade, também não me arrisquei se calhar tanto ou tive que tomar mais precauções do que tomei em outros sítios. Por isso... E apanhas-se uma boleia, se apanhas-se uma boleia de um barco, foi assim que tu foste para a direção de uma? Várias vezes, sim. Pá, porque eu acho... Provavelmente, já tivemos aqui, não podemos falar se alguém que apanha a boleia de um barco, mas, pelo menos, nunca ninguém falou disso. E eu próprio... Se quiseres, podemos falar dessa história em vez da outra... Não, eu posso... Se quiseres, podemos falar dessa história em vez da outra que estamos a pensar. Então, eu queria ir... Estava na... na Papua Nópa Guiné e queria ir para os dias de Salomão. E não há transportes, nem sequer à fronteira, tu tens que ir carimbar o teu passaporte uns dias antes na cidade principal, antes de sair do país. Dizes, mais ou menos, vou sair daqui a cinco dias ou assim. E eu sabia, já tinha lido algumas coisas, se calhar havia uma possibilidade se fosse para portos de pescadores que era possível encontrar algum pescador que me levasse até à próxima ilha que já era a ilha de Salomão. Às ilhas do Tesouro, Treasure Island ou alguma coisa assim. Sim, eu já o tinha feito várias vezes na Indonésia. Tinha passado basicamente as ilhas todas à boleia. Na Indonésia, basicamente, tu tens ferry boats para ir das ilhas todas e basicamente para ir à boleia de uma ilha para a outra pedes, por exemplo, um caminista, se pode deixar entrar e depois, dentro do caminhão, como eles pagam pelo caminhão, não pagam por pessoa, então é fácil arranjar a boleia. E também consegui, já tinha conseguido basicamente em barcos em ferry boats ou barcos de passageiros, mas nunca tinha tentado um barco de pescadores, um barco pequenino. Foi a primeira vez que o fiz e tive ainda alguns dias e não foi com esses pescadores que eu fui, mas com os amigos dele e basicamente ia de conseguir encontrar uma família que me acolheu e deixou ficar em casa deles e todos os dias ia ver pessoas ou que iam vender ao mercado às guias de alemão ou que iam pescar a ver se me conseguiam levar. Finalmente vai conseguir encontrar umas pessoas simpáticas que me levaram no barquito e chegámos já ao meio de noite às guias de alemão. Não havia medicidade. E o Falam pedia dinheiro? Não havia nada. Não, eu disse que estava a boleia e que essa era a minha situação e se eles quisessem levar-me levavam-se como quisessem. Mas não, não me pediram dinheiro. Quanto tempo é que foi? Essa viagem deve ter demorado para aí umas 4 horas, 3, 4 horas. Não é muito longe da Vapornava e nem as Ilhas de Salmão. É perto. Ok. E você diz que as Ilhas de Salmão são as Ilhas do Treasure Island? Tem umas ilhas no norte que chamam as Ilhas de Treasure Island ou não sei, algo assim. Por causa lá do Rio de Janeiro? o Treasure Island. Ok, ok. Talvez. Talvez. O interessante nas Ilhas de Salmão é que é um dos países menos visitados do mundo. Então, eu senti, tive aí 2 meses e digo-te que fui super, super bem acolhido por toda a gente porque as pessoas que vivem lá maioritariamente estou falando de estrangeiros são na maioria australianos e não são assim muito simpáticos com os locais. Então, quando eles viram um estrangeiro porreiro e que se dava em conta da gente passei muito, muito bons tempos nas Ilhas de Salmão. Gostava de voltar, era um dos países que eu gostava de voltar. de voltar no dia. 2 meses, eu não sei se já, eu acho que o único sítio onde eu tive 2 meses em viagem foi na Nigéria e foi o tipo dos meus piores países que eu visitei. Mas, pá, foi durante, foi em 2014, durante o último grande surto de Ébola e a fronteira estava fechada para os camarões e pronto, foi em 31 de caraças. Mas, há 2 meses num país, tu costumas ficar muito tempo no mesmo sítio? Não. Aconteceu dessa vez porque, na altura, eu queria ir para Fiji e queria arranjar uma boleia de barco com aqueles barcos que levam materiais de construção ou cargueiros. Cheguei a entrar em cargueiros, assim, tipo, eu comecei a me dar bem com o capitão do porto de Anói e, Anói, desculpa, como é que se chama a capitão? Oniara. E, então, ele levava-me no barquito dele até os barcos, aqueles cargueiros grandes ou de petróleo e eu cheguei a subir para aquelas escadas acima uma vez apelado com o capitão que és tu? E, apá, não consegui, não consegui apanhar boleia porque depois, entretanto, houve uma tempestade enorme em Fiji e morreram umas 40 pessoas e, então, eu tive que sair de lá de avião e desisti. Foi por isso que eu perdi lá muito tempo. Também, porque as pessoas também eram muito simpáticas e não foi fácil, foi mais fácil chegar às dias de Salomão do que viajar, por exemplo, até à capital, por exemplo, de ilha em ilha, fui de ilha em ilha e aí foi mais complicado. Depois, na primeira duas semanas que eu tive nas dias de Salomão, basicamente, estive no mesmo sítio, não conseguia sair do ar, estava parado, não conseguia, ninguém me dava boia, não conseguia sair do ar por nada, mas foi interessante. Ok, então, vamos voltar ao continente. As tantas das portinas em Baikal. Baikal é, para quem não sabe, é o lago, sei que é um lago vai da grande, mas é o maior de alguma coisa. É o maior reservatório de água doce do mundo, algo assim. Ah, pronto, então, sim, claramente, claramente. Estavas aí, quanto tempo então é essa história? Como é foste ir parar e para onde é que foi? Eu basicamente queria atravessar a Rússia até à Mongóvia e assim fiz e fui a essa ilha, a única ilha que tem no meio do lago Baikal, não sei se é a única, mas pelo menos é a maior. Fui a essa ilha, estava a ficar num caos surfer que era um professor de filosofia ou algo assim, mas eu ficava, estava na aldeia principal, dessa ilha, ainda é bastante grande e eles tinham me dito para ir visitar o Capo Cowboy ou Roboy ou algo assim, que é o norte, o extremo norte da ilha, que era muito bonito e muito interessante. Primeiro eu fui com a família, com essa família que gostava a ficar até ao pé do lago, tivemos algum tempo a visitar uns sítios xamânicos e tal, foi interessante e depois eu continuei a pé e vi alguns carros a passar para o norte, alguns carros e eu pensei, bem, eram para aí, sei lá, uma hora ou meio, duas ou assim, não vou estar aqui a correrias e que, de certeza é que vou conseguir arranjar boleia até lá. Comecei a caminhar, consegui encontrar uma boleia com uma família com uma família de Moscoubo que estava ali a passear, que era um puto para aí com os 5 anos, a mãe e o pai e eles paravam, foram parar nos sítios todos, também foi a primeira vez que lá estavam para tirar fotografias e não sei o quê. quando chegámos ao norte da ilha já era de, já estava a ficar de noite e fomos lá tirar umas fotografias com o pôr do sol foi brutal. Quando voltamos para o carro isto já estava a ficar de noite, o carro não pega, é daqueles tipo jibes mas automáticos são novos que eles estavam no lugar por lá e aquilo carregava. O que é que me prensa? Porque o homem disse-me que era que era engenheiro bom, ele vai conseguir resolver esta situação mas não, o carro não pegava e ele começou a escrever uma carta em SOS em russo porque, opá, naquela situação quem é que ia caminhar até à aldeia mais próxima que ficava talvez uns 10 quilómetros? Tinha que ser eu, não era? O pai não ia e aí ele ficava lá com o puto e com a mãe a mãe não ia o puto também não tinha que ser eu pronto, eu tinha a banterna felizmente mas pensei estou na Sibéria tenho que passar por meio da floresta para ir até àquela aldeia provavelmente há ursos já há lobos ou sei lá eu pensei não, isto não pode ser temos aqui o carro temos que resolver esta situação eu já com a carta de SOS na mão eu pensei pedi a ele a autorização se podia tentar pôr o carro a trabalhar não sei o que é que eu fiz carrei nos botões todos pux o carro a trabalhar pux o carro em ponto morto ou algo assim e disse a ele para ir conduzir pega no carro o carro outra vez abaixo eu não acredito vou outra vez para o carro tento pôr os botões todos consegui pôr aquela corra a trabalhar viajar e finalmente saí de lá bruta já de noite os buracos todo a saltar mas chegamos o puto a gritar o meu nome foi lindo foi lindo chegamos à aldeia Sons e Salvos e fui logo diretamente ao supermercado que estava a fechar para cobrar qualquer coisa para comer encontrou lá uns novos vandeses estavam lá a viajar também disseram a gente viu-te a passar à tarde tu ias nas calmas porque é que não disseste nada nós dámos de boleia e eu olha foi pois olha se tivesse se tivesse despachado mais um bocadinho eu tinha conseguido se calhar ir com esses não são desses porreiros mas se calhar se tivesse apanhado de boleia deles não tinhas salvo a situação não tinhas salvado a situação se calhar essa família tinha lá ficado e tinha lá ficado preso durante a noite e sem roupas sem água sem comida ia ser um pouco difícil para eles ok e conseguiste salvar então ainda temos uns minutos já agora podés podermos a proprietária contemos a tua história do Tibete que é bastante sujênis tu deses por ti ali na zona não oficial do Tibete mas uma zona onde onde há pessoas de etnia titã e como é que foi para parar eles agora reduziram a região do Tibete basicamente eu sabia que não podia entrar no Tibete porque tinha que ter uma permissão especial mas eu pensei bem vou tentar na mesma porque já ouvi pessoal que conseguiu passar por uma de aquelas pontes e assim fiz pus-me de Chengdu pus-me à boleia para o Tibete e o primeiro sítio onde parei foi Litang basicamente a população é maioritariamente tibetana quando ia sair da cidade os tipos que me deram a boleia disseram mas tens de parar ali que ali há uma jágua estermais umas termas ao pé do rio e eu parei e havia um barguito ao lado da estrada e assim ao pé do rio o rio ficava logo em baixo vi uma piscina mas ali estava uma data de pessoas incluindo um monge estava ali o pessoal todo com as motas estava ali tudo parado e eu pensei bem o que é que eu faço cumprimentei-os e comecei a descer aquela rampazinha para ir para já gostar mais porque eu vi aquilo ao fundo ao pé do rio quando me aproximo vejo um casal um casal desnudado dentro das termos e o que é que eu faço o que é que eu faço bem pensei olhei para trás vejo aquele o monge olhar para mim assim ele e o pessoal todo olhar para mim bem se calhar é melhor deixar aquele casal no seu momento romântico e esperar um bocadinho ao pé do pessoal bem em cima até que eles saiam ou assim volto para cima sento-me lá e entretanto começamos a falar e um dos tipos das motas eram para aí dois ou três irmãos e convidam-me para para ir para ir com eles bem eu como não tinha nenhum sítio para ficar especificamente ali não há muitos costurfers não há nada aceitei na moto lá vemos nós no meio do monte e chegamos lá ao meio do monte a um sítio assim não tem árvores nenhumas e havia iaques para estar por todo o lado e basicamente eles eram nómadas viviam numa tenda gigante não era nenhum iurte era uma tenda assim tipo um bocado mais réves vamos dizer assim e e tinham os iacos todos a pastar por lá à volta e eu fui dentro da tenda uma vaca de lá não é? para quem não sabe com muito pelo e cornes e que tem o leite eles é muito bom o iogurte é espetacular e basicamente eu pus a minha tenda ao lado decidi ficar ali com eles porque tinha tipo tinha a avó o avô e tinha tinha lá duas ou três tendas e pronto eu pus a minha tenda ao lado mas fui ajudá-los a pôr os iacos de volta ao pé da tenda que eles prendem tipo os iacos no chão com uma corda porque ali não há árvores não sei cortaram os árvores todas e é só pasto basicamente e entretanto depois convidam para ir para ir sentar com eles e primeira comemos noodles pasta mas não tinham garfos então comemos com um ramo de árvore foi a primeira vez que eu comi com um ramo de árvore e depois sobremesa iogurte de iac só que quando eu vou pegar naquilo aquilo estava cheio de pelos de eu vi o pessoal todo à minha volta tudo a comer daquilo como se fosse a coisa mais deliciosa do mundo bem comecei a tirar um pelo dois pelos mas bem tive que comer aquilo e a verdade é que era muito bom foi pelos e tudo entretanto enquanto antes disso contávamos à espera de que a mãe deles preparasse o jantar já agora para dizer que como ali não há árvores então eles queimavam basicamente secavam a merda do iac dos iacos e e secavam aquilo e faziam o fogo com com aquilo e entretanto os putos estavam ali todos à minha volta e começam-me a mostrar umas fotografias em telemóvel e começam-me a mostrar um filme porno e eu como estava à mãe deles ali ao lado a cozinhar bem achei aquilo já um bocado estranho entretanto depois do jantar vamos eu vou para a minha tenda eles vêm até cá fora e eles começam a fazer umas uns convites estranhos para como é que é despegar isto sem começam a fazer convites estranhos para confraternizar com os iacos se calhar até hoje e eu recusei claro e vou para a minha tenda e a verdade é que passados uns momentos depois de estar na minha tenda começo a ouvir uns barulhos um bocado estranhos e e e era a confraternização a acontecer a confraternização com os iacos eu acredito que ali como não há muito muitas mulheres para socializarem pronto é vida de pastor olha Marco muito obrigado dizem ao pessoal onde é que pode seguir em farfareast.wordpress.com sim o farfareast.wordpress.com para quem quiser seguir o resto das aventuras do Marco e são muitas como deu a perceber numa viagem de dois anos e três meses quanto a Amtamos Foz se quiserem apoiar-me podem fazê-lo em patreon.com barra Amtamos Foz Ambulante podem começar com uns míseros dois dólares por mês podem seguir as minhas próprias aventuras em pedro on the road no instagram ou comparem os meus livros temos aqui este temos viagens na Ásia na América Central e em África podem comprá-los em daquiali.com vemos-nos para a semana e Marco obrigado por teres vindo vemos-nos para a próxima obrigado eu a Amtamos Foz Ambulante vai passar a ser alojada num subcanal dentro do Maluculesa aqui no Youtube podem encontrar o link na descrição deste vídeo ou simplesmente indo ao canal do Maluculesa e procurando-o em cima por canais contamos com o vosso apoio que por hora passa por subscreverem o canal partilharem e convidarem os vossos amigos nas vossas redes a conhecerem o nosso novo cantinho como bónus vou oferecer este livro que é os aqui ali de Portugal a Singapura por Terra versão digital a todos que subscreverem o canal e partilharem nas vossas redes esta parte da partilha é um bocado a vossa confiança que funciona e comentem o vídeo mais recente para saber quem foi obrigado pelo vosso apoio como sempre a inova e aí a